Ou não, falando em enriquecer, o ABC está buscando melhorar a sua condição financeira nos próximos anos e busca com um projeto apresentado ontem ao Conselho Deliberativo, aos conselheiros, que é um projeto envolvendo todo o complexo do ABC, o Complexo Vicente Farage, que envolve as categorias de base, envolve aqueles terrenos ao lado, do CT Alberi Ferreira de Matos, e o estádio Maria Lama Farage. E aí ontem, o presidente, na verdade, o Beira Marques, já tinha antecipado aqui parte desse projeto, dizendo aí que poderia render de 20 a 25 milhões por ano para o ABC, e ontem esse projeto foi apresentado ao Conselho, e quem está aqui é o vice-presidente do Conselho Deliberativo do ABC, o Renato Gomes Neto. Renato, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, ao nosso bate-pronto. Primeiro, você como conselheiro do ABC, o que você achou do projeto, o que você pode passar aqui para a audiência e para o torcedor do ABC que acompanha? Boa tarde, Itamar, demais membros da bancada, satisfação estar aqui nessa casa mais uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan, pessoal do YouTube também. Olha, Icaro, em primeiro ponto, em primeiro lugar, faz necessário que a gente esclareça que esse projeto existe no ABC, essa ideia de transformar aquela área que nós temos disponível lá no clube, esse projeto já vem de longas datas, né? Desde a finalização, desde a concepção, na verdade, do Frasqueirão, né? Lá naquela época, com o Judas Tadeu, o doutor Zé Wilson, o doutor Hernando Silveira, né? Quando se concebeu a permuta para se construir o Frasqueirão, naquela época, já se destinou as glebas para futuros empreendimentos que viessem a trazer renda para o ABC se tornar um clube sustentável. Lógico que, com o passar do tempo, esse projeto, ele foi, vamos dizer assim, um pouco deixado de lado, porque se buscava muito a questão do futebol, se pensou muito no futebol. E em algumas etapas, em algumas épocas do transcurso desse tempo, né? Várias tentativas foram feitas, né? O ABC procurou, através de alguns diretores, o Futebol Clube do Porto, tem um projeto semelhante de shopping com áreas residenciais ao lado. O Flamengo está querendo fazer isso agora também. Isso. Uma outra oportunidade, já tivemos negociação com outras construtoras para se fazer permuta. E aí vem, nesse tempo todo, se discutindo. Nós tínhamos um grande problema ali, que era a restrição construtiva de Ponta Negra, tá? Com a revisão do plano diretor de 2007, caiu muito o potencial construtivo dali, daquela região. E isso travou, durante esse tempo, que projetos avançassem. Talvez, se naquela revisão do plano diretor de 2007, não tivesse reduzido tanto o potencial construtivo dali, esse projeto já tivesse ido à frente há mais tempo. Superado isso, com a revisão do plano diretor em 2022, concluiu em 2022, depois de um longo período que se esperou por isso, nós voltamos a ter, novamente, um potencial construtivo, que se justifica agora, sim, se retomar esse projeto. O projeto que foi apresentado ontem, ou vamos chamar de um pré-projeto, ele vem sendo concebido pelo presidente Biramax, acompanhando pessoalmente, e ontem, as empresas que estartaram esse projeto, que são duas empresas de fora, uma de Fortaleza e uma do Rio de Janeiro, uma focada em concepção e administração de shopping center, e a outra focada mais na parte imobiliária residencial, é um projeto inicial, que vem mostrar ao Conselho, de fato, o potencial que nós temos ali. Nós estamos ainda muito no início desse projeto. As empresas ainda vão apresentar uma proposta formal ao clube, essa proposta formal será encaminhada à mesa do Conselho. A mesa do Conselho vai nomear uma comissão envolvendo juristas, engenheiros, arquitetos, pessoas de marketing, para que se dê um parecer inicial sobre essa proposta, e aí a gente siga com as discussões. É um projeto arrojado, inicialmente, pelo que a gente vê, é um projeto arrojado, mas que vai ser discutido com muita calma, com muita paciência, com muita responsabilidade, com muita responsabilidade, com todas as garantias, para que, em sendo aprovado esse projeto, se dê sequências às tratativas comerciais e jurídicas do negócio. Até porque a questão patrimonial do ABC, eu até falei isso aqui, Renato, não sei se vocês escutaram, mas até disse, falar em patrimônio do ABC, venda de patrimônio, etc., é um assunto que todo conselheiro abre o ouvido, é um assunto muito sensível, e isso não é uma crítica. Certíssimo. Eu acho que o clube precisa preservar e, enfim, fazer o que achar melhor, nesse caso, está se avaliando essa possibilidade. Itamar. Bom, Renato, a gente sabe que tem...